Olá meus amores, mais um vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos! Olá minha família, eu fiz uma enquete aí perguntando quem gosta de Andor, e aí Lu, faz favor, faz favor mulher, e aí estão me perguntando o que é Andor, explique amiga, Andor é um tipo de feijão muito conhecido principalmente no nosso nordeste brasileiro, ele é muito adaptável a altas temperaturas, e quando está na seca sabe, no chuveiro de jeito nenhum, é todo falhadinho, e dá fruto né, que no caso é a vagem, na seca, entendeu, a Lu é cultura, por isso que eu pedi para ela explicar, que ela ia explicar melhor do que eu, né, isso aqui não foi ensaiado, eu chamei ela assim, se ela sabia, eu já sabia que ela sabia, ela sabia que ela sabia, eu amo, porque no quintal da casa dela tem, a mãe dela cata e dibuia ali na hora, dibuia que eu falo é abrir a vagem, tá gente, do feijão, e elas cozinham ali mesmo fogão a lenha, reúne todo mundo, aí como diz a mãe dela, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, dá um feijão, né, dá um panelaço de Andor, e todo mundo cata. Gente, ainda não apareci com a minha cara aqui hoje, né, para vocês verem como está de ontem, porque ontem estava muito marcado, né, teve gente que até ficou preocupada, será que vai sair, tipo assim, tem uma ou outra pintinha que eu não tinha, que é os milions, gente, eu tenho muitos milions, e aí eles são fundo para sair, mas já está bem mais boa, estou sem filtro para vocês verem, eu acho que a câmera está limpa, né, eu limpo essa câmera toda hora, mas eu estou fazendo almoço aqui, hoje fazendo mais cedo, por um milagre, olha que nem está tão cedo. Terminando aqui de fazer o almoço, agora eu vou fazer o suco, né, suco de maracujá, e deixa eu falar para vocês, eu consegui o contato do almoço lá de onde a gente ficou em Capitólio, é porque eu não tinha, gente, por isso que muita gente me perguntou aqui no direct e eu não respondi, no caso não respondi no dia, porque ontem eu saí procurando todo mundo que pediu contato e passei. E no vídeo também, nos comentários dos vídeos, tinha muita gente também querendo contato e eu não respondia, né, mas agora também eu já respondi, porque eu consegui, era só o primo do Fabiano que tinha. Aí no caso eu vou deixar na tela para vocês, tá bom? Para quem quiser entrar em contato lá da casa que a gente alugou em Capitólio, Minas Gerais, uma casa incrível, eu até fiz um tour lá. Quem viu o primeiro vídeo da viagem, eu gravei tudo, mostrei todos os detalhes para vocês. Hora de tomar meu café da tarde, que já é noite, comendo, né, que é o que eu faço de melhor nessa vida, nossa, a luz está ruim. E gente, vou postar aí para vocês a seguir o meu dia lá em Divinópolis, que eu fui lá na loja com...